Música Valdir Magalhães de Leme, São Paulo E mesmo sendo gay e assumido, poderia segui-lo sem mudar minha vida sexual? É o seguinte, meu filho, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que eu sou regente, enviado pelo meu pai, regente de armas. E o máximo, no nível terrenal, é orientar para que mantenha o neuro-sistema funcionando equilibradamente. Daí o restante do corpo vai se equilibrar com o neuro-sistema funcionando bem. Então, essa é a minha condição, orientador da arma, essa é a minha condição. Agora, então, quanto à opção sexual de um indivíduo, de um homem, de uma mulher, uma questão de forma íntima. Como aqui dentro do Reino de Deus, nas bases do Reino de Deus, ninguém pratica sexo. Então, o que fazem lá fora, eu não interviro. E aqui vem pessoas de qualquer opção, me visitam, pedem a bênção, eu peço ao pai, uma bênção. Como eu disse, para mim, o que importa é o espírito. Porque tem pessoas que optam, por exemplo, por uma profissão, depois, no que conserve ao trabalho, e depois mudam de profissão. Então, eu já vi casos de pessoas que se casaram, depois, de repente, mudou de ideia. Tem uma piada, de um homem que casou, tem uma piada. Mas ele disse assim, ele foi a núpcias e tal, aquela coisa toda. Pô, a noite de núpcias, ele pega e sai, a mulher pega e sai, e diz que eu vou sair. Como assim? Para onde tu vai? Ela disse, eu vou buscar um macho, bro. Ele disse, ah, é? Então, trai dois. Então, para mim, não, o que eu observo, o que eu privilegio, que eu detenho-me, é no espírito do indivíduo. Não coisa de um automóvel. Você compra um automóvel e vai virar para ser táxi. Eu vou te condenar porque tu transforma o teu carro em táxi? Não, desde que nem é passageiro. Assim é o corpo. Se tu usa o teu corpo para ser um táxi, é um veículo do teu corpo. Eu não posso te condenar. Eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar. Agora, tu vem e tu não está para mim. Nírio, o que eu posso fazer para mudar isso, aquilo, para viver uma vida mais pura? Daí eu posso te orientar, mas eu não me imponho a ninguém. Quero deixar bem claro que eu não imponho os meus princípios, minha ideologia para ninguém. Meu pai deixou bem claro que eu estou aqui para orientar as almas, os seres humanos que estão aqui, mas sem interferir no que tange ao fórum íntimo, no que a decisão do fórum íntimo é uma coisa sagrada. Que às vezes a pessoa decide errado, porque ela tem que pagar um carmo para avançar o primeiro degrau da escada que sobe para a sabedoria. Então, ela tem que passar para aquilo e eu não posso interferir. O máximo que eu posso fazer, sempre que me procuram, é dizer, dentro da lei divina, o que faz bem e o que faz mal. Mas daí a opção, uma coisa de fora ou entre, uma coisa de cada um. Eu nunca interfiro, nem posso, meu pai disse. Agora, eu tenho a obrigação de ser, de acolher, eles que vêm pedir um socorro, pedir uma bênção, uma proteção. Aí sim, daí eu posso dizer por quê. Ah, por que isso aconteceu comigo? Daí eu vou dizer, aconteceu assim, assim, por que tu fizesse isso e isso. Aí eu posso dizer. Mas se não me perguntam, funciona a base de estímulo. Eu só funciono, só interfiro na vida a pessoa quando ela solicita, quando ela pede. Eu queria que isso, que aquele outro, por que eu fui procurar emprego e sempre o gênero do humano me dispensa, me despreza e me libera e não me procura. Daí eu digo, por que isso e aquilo que é o outro? Porque eu chegava lá nessa e nessa condição. Então, tem tudo isso. Então, ensina, postura. Aí é uma outra coisa que a pessoa pediu. Então, tá, agora ele falou sobre... As pessoas que zombam o senhor, como por que foi que eu passei? Ah, mas por que sou... O meu pai me deu instruções para eu não deixar chegar a mim as ofensas. Na minha comparação, se eu for fazer uma comparação, eu sou mais ou menos igual ao torreiro. O que eu ensino para os meus filhos também. O torreiro faz assim, olha. Assim, quando alguém vem me ofender, me enxergar, eu deixo passar a ofensa, não deixo entrar. Porque não pode deixar entrar na orelha. Essa de dizer, eu entra para o ouvido e saio para o outro, mentira. Não vai nessa. Não pode deixar entrar. Se entra para o ouvido, passa até a sair para o outro, já deixa um bom destrago dentro. Tu tem que bloquear para não entrar as ofensas, as coisas, né? Então, a voz da sabedoria disse, a paciência para os outrages é como a roupa para quem sente frio. À medida que o frio aumenta, cobre-te com mais roupa e não sentirás frio. Assim também, no momento dos grandes utragens, aumento da paciência, é ofensa no chegado do alma. Que todos os segredos vão deixar contaminar a alma. E não deixando entrar na orelha, não entra no neurosistema e não atinge a alma. Está claro? Tenho toda a minha paz. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto quarto, das olhos temíveis, Tu lo descobri, tu lo vei, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça. Porque é Tua, é Tua glória, é Tua sempre o Pai, que eu passei com todas as filhas.